O IMDS é um aplicativo que nós desenvolvemos para qualquer tipo de celular. Ele é um aplicativo onde o segurado passa a gerenciar os seus seguros através desse aplicativo. Ele é gerido através do CPF. Então, se o segurado tem no CPF dele todos os seguros da família, ele vai conseguir gerenciar através de um único aplicativo, de um único canal de comunicação, todos os seguros daquela família. É uma plataforma de dados exclusiva nossa. A instalação do aplicativo é muito simples. Se você tiver um celular Apple, você entra no Apple Store, digita IMDS, vai aparecer o ícone do IMDS, você clica e instala. Na plataforma Android é a mesma coisa.